Oi, gente, tudo bem? Como tá vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Então, vamos pintar nossas flores. Aqui, pessoal, eu vou usar um fundo nesse tom, deixa eu conferir aqui, caputino. E aí, eu vou fazer aqui o fundo e vou adiantar. Fazer só uma sombra mesmo, bem leve. Então, pra minha sombra aqui, eu usei o caputino e o salmão bebê. Ó, tô colocando mais uns lugarzinhos aqui que ficou sem preencher. Então, pessoal, a gente vai começar ela aqui, ó, com o tom marfim. Deixa eu ficar aqui mais próximo da minha pintura. Com o tom marfim, a gente vai vir até essa marcaçãozinha. Eu fiz esse desenho aqui mesmo, direto no tecido. Peguei várias fotos da internet pra ver mais ou menos como que era a flor, só. Fiz uma base aqui. Ó, assim, vamos preencher toda. Aqui pode até cobrir esse pestilho dela aqui. Se quiser, pode estar cobrindo ele, depois a gente consegue fazer ele tranquilo. Pronto, aqui eu preenchi com o marfim. Essa marcaçãozinha aqui dela toda é assim, mais claro. Já vou vir aqui com o pink. Vou preencher aqui com o pink. Já vou preenchendo essa folha, ou essa pétala, né? E ela é cheia de ondinhas. Essa flor, as pétalas delas têm um movimento bem legal. Ó, aqui a gente vai entrar. Se quiser, vem preenchendo devagar pra conseguir esse efeito aqui melhor. Por pétalas. Mas depois a gente volta novamente no marfim. Trabalha ele mais um pouco. Então, aqui é mais pra encher mesmo. Vai seguindo o formato. E fazendo os movimentos assim. Daqui a pouco a gente trabalha eles mais pra aparecer. Pessoal, desculpa o barulhinho. Até parei um pouco. É a Estê batendo aqui no banquinho aqui. Ó, aqui ela veio e dobrou essa pétala. Mas aí eu vou preencher. Daqui a pouco eu faço os detalhes dela. Tá enchendo mesmo. Dá vontade de eu pular um pouco o vídeo pra não ficar muito longo. Tá enchendo mesmo. Vou pegar um pincel com as cerdas mais duras. Aqui lá as cerdas dele tá muito mole. Pra fazer isso aqui, ó. Eu vou esfumaçar aqui no marfim. Ela vai, uma cor, entrar na outra aqui. Volto novamente no marfim agora. Ó, eu venho novamente com o marfim. Não posso deixar o rosa vir pra cá, não. Vai limpando o pincel. Tô sempre limpando o meu pincel aqui. Tô pegando o marfim e limpando o pincel pra não levar o rosa pra cima do marfim. Igual eu fiz aqui um pouquinho. Vou colocar mais um pouco aqui. E aí E vou puxando o marfim aqui pra cima do rosa. Agora, pessoal, com o... Deixa eu pegar aqui o amarelo... Ó, com o amarelo canário. Colocar só um pouquinho aqui. Quase nada. Quase nada. Vou colocar aqui o amarelo aqui no comecinho. Aqui, pessoal, com o rústico. Parece que ela tem várias fases. Essa parte aqui dela tem outras cores. Não sei se é o tipo ou é a fase da flor. Colocar aqui o rústico. Com o meu marfim, a gente vai fazer algumas marcaçãozinhas. Agora, eu vou pegar o rosa bebê. Pra gente fazer aqui umas dobrinhas, ó. Aqui ela tá dobrada. Com o pink. Vou marcar mais aqui, mais um pouquinho, ó. A nossa dobrinha apareceu um pouquinho mais. Vou esfumaçando. Vou escurecer mais um pouquinho desse pink. Peguei o púrfura. Vou fazer aqui algumas marcaçãozinhas. E eu esqueci de olhar se a mão tava na frente. E eu esqueci de olhar se a mão tava na frente. Pode ser um pouquinho mais clara ainda. Mais umas com o rosa bebê. Tinta só de um ladinho do pincel. Também temos só uma dobra. Tinta só de um ladinho do pincel. Fazendo como se fosse um contorno aqui, ó. Essa aqui dobrou pra lá. Vou fazer uma sombra mais marcada aqui também. E aqui. E aqui. E aqui. Ela aqui dobrou. Dobrou. Dobrou lá pra trás. Ó. Essa aqui. Essa aqui é essa parte que tá sobre a outra lá. Fazer aqui um contorno mais escuro. Aqui, pessoal, ó. Separando aqui um pouco. Aqui onde fez essa dobrinha. Eu vou escurecer um pouquinho também, ó. Misturar mais um pouquinho do púrpura com o pink. Vai escurecer aqui. Vai escurecer aqui. Vou escurecer aqui também, onde ela dobrou lá, ó. Vai ficar lindo, hein, gente? Nossa flor. Vai ficar lindo, hein, gente? Nossa flor. Aqui é só dando mais movimentos para as pétalas. Vou fazer uma sombra aqui também. Agora eu vou fazer essa parte aqui. E aí eu vou usar um pouquinho do verde pinheiro. E o verde oliva. E a gente vai iluminar com o verde pistache. Peguei as dois tons. E vou puxar mais um pouco para o verde oliva. Usar mais verde oliva do que o verde pinheiro. Vou preencher. Aqui, se vocês quiserem, já vim com a parte de luz sem preencher com o verde. Já vim com o verde mais claro também dá certo. E aqui é onde está presa... Está segurando a flor, né? Ó, com o verde pistache. Vou iluminar aqui mais um pouquinho. Ó, agora vamos fazer o pestilho. Aqui é o rosa. Pink. Aí a gente vai vim com o marfim aqui, ó. Encontrando com esse tom. Ó, pessoal. Aqui eu vou preencher com ocre ouro. Aqui, pessoal. Eu comecei a colocar um verde e vi que não ficou legal. Vamos ver com sépia. Coloquei o sépia aqui. Mas não vou deixar ele muito escuro. Aqui eu estou fazendo mais como se fosse um contorno aqui na lateral. Nossa, não é para colocar muito. Olha, eu coloquei bastante. Estou tirando agora. Eu coloco meu pincel lá, ó. Tiro e limpo o pincel. Aí vou pegar o marfim. Com um pouquinho do sépia aqui. E aí, para me destacar ele mais um pouco. Eu venho aqui e faço lá uma sombra na minha pétala. Um pouquinho do rosa. Eu estou um pouquinho longe da minha pintura. Espero que esteja dando para ver bem aí no vídeo. Achei que foi muito. Vou cobrir aqui com o marfim. Ó, agora eu vou fazer também aqui, ó. Preenchi, ó. Não ficou bem preenchido. Preenchi mais um pouco para ele destacar aqui mais da minha flor. Mas ele é o mais claro aqui, ó. Para cima ele é mais branquinho. Aqui eu vou arrumar os detalhes da minha... Dessa flor aqui. Para colocar uma pétala... Separar mais uma pétala da outra aqui, ó. Ela não é uma pétala só. Vou fazer um pouquinho de sombra aqui com o sépia. E vou clarear mais isso aqui agora, ó. Já que está mais seco. Vou iluminar ele aqui mais um pouquinho. Peguei o verde pinheiro. Limpei o pincel para tirar o excesso. E fiz isso. Ó, aqui eu percebi que não ficou uma separação de pétalas. Então, vamos fazer isso aqui com o pink. Escurecer a pétala que está mais embaixo. Esse aqui que está mais atrás. Vou separar ela aqui, ó. Vou pegar o rosa bebê. Rosa bebê. Rosa bebê novamente. Vou terminar essa daqui também, ó. Bom, aqui... Só fazer mais algumas dobrinhas, né? A gosto. E se quiser, na cada dobrinha, faz uma sombra com um pouquinho do púrpura e o pink. Aqui também tem uma separaçãozinha de pétalas. Esse barulhinho, gente, é a Esther. Agora com o rosa bebê. Bom, então é isso. Aqui eu vou... Vou continuar aqui mais uma dobrinha, ó. E aí posso vir escurecendo essa aqui também. Agora, pessoal, com o púrpura... Talvez o vinho. Vou fazer umas manchinhas aqui, ó. Acho que o púrpura vai dar certo. Então, pessoal, é... Eu preenchi aqui. Eu misturei verde oliva com verde pinheiro. E preenchi... Já acabou aqui a minha misturinha. Preenchi esses botãozinhos, ó. Preenchi com ele. Esse aqui era como se fosse uma flor lá se abrindo. O botãozinho desse se abrindo. Não sei se explicar bem que eu vi na foto. Aí eu não tava conseguindo lembrar mais. Eu até ia gravar ele, mas eu não consegui lembrar mais como que é esse aqui. Então, eu vou... Eu vou olhar e acho que eu vou mudar alguma coisa nele ainda. Aí eu preenchi e fiz o... O acabamento com o verde... Com o verde pistache de um lado, né? E aí eu usei também um pouquinho do marfim. Bem pouquinho. Espero que vocês tenham gostado, gente. É... Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.